O que é que é que é que é? O que é 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 Me fui acostumbrado cada dia mais a ti Nós dois inventamos a aventura do amor Llenaste minha vida e depois de me partir Sem dizer me adiós, eu devo ir para ti Quero em suas mãos abertas buscar meu caminho E que se senta com ele, somente comigo Hoje tenho ganas de ti Hoje tenho ganas de ti Quero apagar em tus labios a sede de minha alma E descobrir o amor juntos cada mañana Hoje tenho ganas de ti Hoje tenho ganas de ti Quero em suas mãos abertas buscar meu caminho E que se senta com ele, somente comigo Hoje tenho ganas de ti Hoje tenho ganas de ti Quero apagar em suas mãos a sede de minha alma E descobrir o amor juntos cada mañana Hoje tenho ganas de ti Hoje tenho ganas de ti Hoje tenho ganas de ti E que se sienta, mulher, somente comigo Hoje tenho ganas de ti Hoje tenho ganas de ti E que se sienta, mulher, somente comigo